Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem no Pai do Senhor. Eu vim mostrar pra vocês essa linda tiara aqui ó. Simples e fácil de fazer. Pra quem gosta de carnaval né. Mas antes de você assistir esse vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa lá embaixo nos comentários se você gostou. Então vamos fazer essa linda tiara. Eu vou fazer com a mesma flor. Só que pra você fazer com essa mesma florzinha, você compra um galhinho de flor. Aí você vai fazer o que? Você pega, desmonta ela, ela vem com um talinho aqui, você desmonta. Tirei esse pitozinho dele. E tirei as pétalas. Aqui vem outro pito, você tira. E aqui em cima, só é você puxar esse pitoquinho. Pronto. Esse aqui foi da flor. Foi retirado. Agora você vai colar. Pra colar essas florzinhas, você precisa de cola quente. Você tira as pétalas. Você tira as pétalas. É que eu tô colando com... Você vai pegar a cola quente. Vai melar aqui, ao redor. Pega uma pétala dessa aqui, ó. É um efeito simples e fica bonito pra quem gosta de carnaval. No meio dela, você bota a cola quente. Ela vai ficando assim, ó. Essa última pétala que eu tô colando. Tem duas flores. Você quiser fazer ela bem... Bem cheia, você faz. Senão, você faz com duas. Mas essa aqui eu vou fazer só com uma. Essa aqui já tá colada. Foi o que eu mostrei pra vocês. Agora vamos colar. Eu vou pegar uma folhinha. Eu vou cortar. Essas folhinhas aqui, você, ó, aproveita. Você vem aqui na tiara. Coloca uma folhinha assim. Uma folhinha. E a outra você coloca... E a outra você coloca... A outra... Aqui. Isso aqui você pode fazer qualquer tipo de flor. Vou pegar cola... Botar cola... Bastante cola quente aqui, ó. No meio. E agora eu vou colar a flor. Aqui no meio você bota qualquer efeito. Aqui no meio você pega... Coloca uma meia pérola. Só pra esconder... Esse buraquinho aqui. Pronto. Já está pronta, gente. Colinha da tiara. É porque eu estou gravando com a câmera de trás. Aí eu não tenho muita prática com a câmera de trás. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva... Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito, gente. Pra ajudar no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa simples e fácil de fazer. Qualquer flor você pode fazer. É uma tiara... Simples. Você pode estar usando também... Essa aqui eu forrei... Pra fazer uma tiara pra minha neta. Mas... Como o laço era... Como a flor era grande... Eu preferi usar essa tiara aqui. Mas você pode estar usando essa tiara fininha aqui. Aqui eu fiz uma flor grande... E uma pequenininha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, meus amores. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.